Muito bem, gente! Meu nome é Aisha, meu é Bel E tá acontecendo mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, é o seguinte Estamos aqui com a minha prima linda e maravilhosa A gente vai gravar um jogo chamado Perfil Pra quem não sabe, eu vou explicar Perdão aí, gente, mas é assim Pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês Perfil, até tirar aqui E toma ali, lapada nessa cara Ex-tabuleiro Continua Aí, gente, ó Ex-tabuleiro Aí, aqui é o início, não, aqui é o fim, né? Só pode, é o coletão Aí, vai dando volta aqui, assim, ó Vai dando volta, volta, volta Não, a cobra chega aqui Viu? Cobra, amiga Aí, aqui tem, ó Pessoa, lugar, coisa e ano Aí, tem essa fichinha amarela pra pôr aqui E qual que é? Olha a cara da pessoa Aí, ela é o preto E eu sou o azul Cadê meu bonequinho aqui, meu bonequinho? Cadê aquele que você me deu? Tá aqui, ó A ficha A ficha tá aqui Ah, tá Essa fichinha é pra quando você chega nessas casas aqui Que é pra você ter um palpite, ó Um dos seus pontos de interrogações Aí, eu vou pegar um aqui, ó Tá, pessoa Salva vidas, ó Aí, vai lendo as perguntas Até a pessoa acertar Tomara que eu esteja pra casa E ela anda uma casa Aí, a gente vai mudar a câmera de ângulo Pra aparecer o jogo pra vocês E a gente vai ao mesmo tempo, né? Porque tem que ter interação aqui, né? Meus amores Vamos começar Gente, é isso Vai parecer que a gente está Sei lá Eu tô parecendo um ET Eu vou ter que baixar mais um pouco pra mostrar o tabuleiro Porque a pessoa não mostra tabuleiro Pra ser doente Gente, depois de 130 anos A gente conseguiu Comprando ângulo, né? A gente conseguiu um ângulo que mostrar o tabuleiro Vamos lá Aqui, ó Vai ficar as coisinhas pra gente pegar Aqui são as fichas vermelhas Pra colocar as perguntas Me dá a sua luzinha Que luzinha? Eu perdi Ah, essa aqui é amarela também Aqui Eu tô viva Aqui é pra gente colocar o que a gente já fez, ó Sim E se vocês querem mais tipos de jogos assim aqui no canal Já deixa o teu like aí, né? Eu vou te amar pra sempre E se inscreve no canal também Eu não vou deixar de perder mais o que acontece aqui Bora lá Bora Vamos ver quem funciona Eu começo lendo Que? Eu começo lendo Lendo? Ah, tá Ah, tá Isso aqui já foi Que é base militar Já Mas eu já tava já ouvindo hoje É coisa Coisa Primeira dica de Marisabel Eu falo um nome pra eles E você fala o outro E como é que fica? Deixa a minha norma de quiche comeu Vou ao forno Vou o quê? Vou ao forno Bolo? Não Ah, eu não olhei Tá Eu vou botar um negócio demais As crianças me adoram Biscoito Não Rosquinha Não Bodega Tiras largas de massa É uma das minhas características Tira o quê? Tiras de massa São uma das minhas características São? Se você já sabe Comenta aí Comenta aí Com quem eu tô Vamos lá É Pão não é Bolo não é Torta Não Parece Nove Posso ser comprada pronta Isso não é pão Não é torta Não é bolo É o quê? Arroba Pão de queijo não é Não Vamos de novo Fala aqui Seis Seis Isso 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 Toma a massa Que às vezes Leva presunto E mussarela Vou beber Corsa Não É muito fácil Pizza? Não Oh meu Deus O que que é? Vai Tu consegue Vou pegar outra dica Dezoito É meio tarde Só que não No lugar da massa larga Posso ser feita Com Berinjela É Gente Gente O que que é isso? O que que é isso? Tá balançando a câmera Que eu tô batendo na câmera Dezesseis Sou arrumada numa assadeira Alternado Massa com recheio Massa recheio Massa recheio Massa recheio Eu achei Lasanha Isso Ah tá Tô até que enfim Arroba Uma sério pra mim Agora toma tua fichinha É da dica né? É Você deu pra mim agora Eu dei pra você Vamos lá Não é mesmo Não É Pessoa Vão me ferrar Número One Tenho doutorado em direito Público Nossa Dez Dez Passei no concurso Para procurador Para procurador da república Nunca vou saber Três 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 Sou o primogênito de oito filhos Começou Eu já sabia disso Sem saber a resposta Só por esse primogênito aqui Pelo número um Eu já sabia O que eu sei Eu sou péssima nisso Doze Doze Nasci em Paracatu, Minas Gerais Tiririca Tiririca Aqueles que não sabem qualquer coisa É baseado no político Cinco 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 Tá Trabalhei como compositor Gráfico Quinze Fui indicado ao ministro do STF Superior Tribunal Federal Por Lula Em dois mil e três Joaquim Barbosa Tuleio né Tô brincando É Sério O ministro Joaquim Barbosa Sério Mostra pra eles lá Se eu for certeza Gente Tá focando menina Tudo bom Joaquim Barbosa Gente Nunca ia saber Só chutei E aí Não vai Nunca nem ouvi falar Tira isso aqui Costalanza Pascotalo O que O que que é Era fazer isso Só que eu não sei o que que é Então eu não vou nem falar Constanza Pascolato É uma pessoa Se eu nem sei o que que é Imagine Não vou ler É coisa É coisa né Vamos lá Número 9 Sou adorado no inverno Blusa Não Jaqueta Não Casaco Não Bota Não 20 Sou usado sobre os lençóis Pedredom É muito fácil Ah moleque Dois Tá na minha face Agora eu leio pra tu né Lugar Eita Toma Lugar Doze Doze As revistas podem ser meu foco Onze Seja eu acho que você vai acertar Onze Muitas vezes me dedico a um determinado assunto Jornalista Não Dois Mas é tudo misturado né Dois Posso pertencer a uma universidade Recordo Quais, quais, quais Cinco Cinco Aqui os textos podem passar por diagramação, paginação, ilustração, etc Tá amarrado Nove Nove Sua empresa quer, publica, obras literárias, didáticas e outras a fundo Quatro Os textos que chegaram aqui muitas vezes são traduzidos e ou revistados Sangue de Gros de Poderquim Posso fazer parte de um parque Dezoito Aqui trabalham editores, designers, revisores, etc Vinte Na Bienal do Livro é possível ver em números de estantes de minhas representantes Ai, não sei Que estante Eu já sabia que era também Dez Dez Posso ser especializada em um tipo de publicação Um Escolha um jogador para avançar em uma casa Três Aqui os textos podem passar por diagramação, paginação, etc Treze Devo pagar os direitos autorais ou autores cujas obras públicas Eu tô aprendendo isso na escola esses tempos agora Tô vendo jornal, esboca e tudo É, geralmente tá num colegial Quatorze Quatorze Uma das minhas representantes mais conhecidas possui uma árvore verde em seu logo Ah, tá Vou saber Já tô lá Sete Sete Escolha um jogador para avançar três casas Ah, véi Um, dois, três Toma, tá fico, engole Ah, duas Dezesseis Dezesseis A de José Olímpio foi sempre um grande colaborador a de uma cultura brasileira Seis Você vai... Já acabou o seu tabuleiro, né? Como você tá assim, né? Seis Posso comercializar livros diremente para o governo Pô, Aisha, na... Agora eu vou te ajudar No trocinho que você tem na apostila Sempre tá atrás, assim Quando você lê um texto na língua portuguesa, tá aí embaixo O nome, tipo, tananã, tal, tal, é... Eu não posso falar o nome que já vem, né? No caso, e o nome do negócio Tá na apostila, gente Eu quando estudava na apostila aqui, eu via De inglês? Você tá falando de inglês? É de português Na hora que você lê um texto, embaixo tá assim, da onde foi tirado Tá aí, tá lá A menina e o nome Eu tô vendo isso agora no livro Ai, meu Deus Dezessete Os autores enviam suas obras originais para mim Oito Oito? Já foi, né? Não, as livrarias vendem meus produtos em consignação Dezenove Posso ser especialmente voltada a determinadas áreas como medicina, economia e administração Acabou Acabou? Acabou? Editora Ah, não, mano Tá aí embaixo dos textos Mano, é... Pega lá e olha Eu sei que tá É muito fácil É tão óbvio que acaba não sendo óbvio Que hora Eu tava dizendo ali Edito, edito Aonde que os livros passam Antes de ser Impaginado De ser Liberado Pra eventos Pra estar Lugar Ô, lugar Já tá Nossa Comecei bem Para chegar até em mim Você deve precisar de Muito oxigênio Sistema solar? Hoje Pode ser Porque eu tenho que ter oxigênio Pra você sair do planeta Você é isso As merda que eu falo Já começam em mim É qual? Seu Hã? Corta isso depois Vinte Muitas pessoas gostam de deixar uma foto minha como descanso de tela de computador Eu não Ela tá longe Muito longe Olha aqui a cor do cabelo Perca a sua vez Acabou, né? Era o fundo do mar Tava muito longe Nossa Gente do céu Pensa pelo lado do bobo Tá na minha frente Graças a Deus Ai, só vai Perce pra você Nossa Vai É a última Porque a última Já acabou Porque a última Já quer acabar Já é Porque o vídeo tá longo Lugar E Ano Mas é que a avó adora Já falei Já deu uma dica aqui Tá uma Aqui número onze? É Tá Escolha um jogador para voltar a uma casa Você É o único que tá aqui hoje Cinco Cinco Estou em Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas, apresentando a arte típica da região Eu ia falar Paraguai Mas não tem nada a ver Não É, a avó gosta do Paraguai, né? Dez Dez Posso ser promovido como atividade beneficente em escolas e clubes Agora mataria charada Natação Um Geralmente tem uma parte voltada para a alimentação Comida Tá, calma A avó ama Tudo isso pra assim de senhorzinho de véio Nossa, olha avó Não, avó Cadeira de balanço Cadeira de balanço Ela me desverda como nessa Treze Tá no chama de veia? Treze? É, brincos e pulseiras são itens essenciais para mim Verdade, é que eu já estou desse jeito Mas dá pra vocês que eu gravar um vídeo e vocês vão ver que eu vou estar ficando diferente Dez 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 Vai É dito da música que eu vou dar Dezesseis Posso funcionar à noite? Pode Fica com um nome diferente Mercado, celular, dois Eu não posso dar uma dica, fala? Não Ah, eu queria te ajudar, tu Vai Lá em Curitiba tem outro nome Tá, qual você escolheu? Dois Dois Perca a sua vez Ah, era o quê? Ó, lá em Curitiba a gente chama de Feira da Lua Aqui em São Paulo Eu acho que é Feira da Lua Ah, velho O Kauan Kauan, se você estiver assistindo esse vídeo Ele já leu pra mim O Kauan sabia Ele já assistiu Ele já leu pra mim no jogo 80 vezes Daqui toda vez eu acertava E agora eu não acertei Não gostou, né? Quem ganhou? Um beijo Mas a próxima Você vai conhecer O Kauan Vai ser Ah, meu Deus Então, gente Esse foi o vídeo Só que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente